Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem vindos, muito obrigado pelos comentários e os likes Galera, preciso dar um recadinho muito importante para vocês, rápido, em relação aos comentários Teve até um rapaz que comentou aí, galera, se vocês colocarem preço, canal, qualquer coisa relacionada a isso aí O YouTube está ocultando, está bloqueando Então vocês têm que tomar muito cuidado com as palavras que vocês colocam aí nos comentários Que o YouTube bloqueia, está bem rígido em relação a isso E provavelmente se eu não respondi você, é porque você foi bloqueado pelo YouTube Eu não consigo responder e fica meio que oculto Quer dizer, fica oculto, ninguém vê seu comentário Eu consigo ver, mas não consigo responder Então tome cuidado com as palavras que você coloca aí Porque o YouTube está bloqueando os comentários, tá galera? Infelizmente, tudo que ele entende, eu acho que é relacionado a propaganda ou qualquer coisa assim Ele bloqueia Então para quem foi bloqueado aí, perguntou sobre o último vídeo passado Valores das miniaturas? Não, foi o local, onde era a loja Até isso aí o YouTube bloqueou Tá simples, galera Eu falei isso umas quatro vezes no vídeo Prestem atenção Está tudo abaixo na descrição do vídeo Então quando eu preciso dar alguma orientação, vai estar sempre abaixo na descrição do vídeo, tá? Infelizmente, galera, tem que tomar muito cuidado Eu olho se você não foi bloqueado Porque o YouTube está bloqueando, galera Dependendo do que você escrever, se ele entende que é propaganda ou qualquer outra coisa assim Ele está bloqueando, eu não consigo fazer nada Então se você mandou um recado e eu não respondi Olha lá que você pode ter sido bloqueado pelo YouTube Tá bom, meus queridos? Hoje vamos para um vídeo muito legal da escala 1x43 Ó, um vídeo bacana aí, espero que vocês curtam Para quem está chegando, este canal fala sobre miniaturas e carros Tem bastante dicas aí Até comentários pedindo sobre a Toro Que bom que vocês gostaram da Toro O vídeo dos acessórios foi um sucesso E pode deixar que, acho que até essa semana sai mais um vídeo dela Acho que eu vou fazer só das tecnologias dela Vai ser legal pra caramba Tem pedido até para andar com ela à noite Eu posso até andar com ela à noite, mas eu acho que o vídeo fica meio ruim Mas vamos ver o que dá pra gente fazer em relação a isso aí Mas tem bastante coisas legais Eu fico muito feliz por vocês estarem gostando Da nossa picape do canal, né? E é bom porque, às vezes até, se tem alguém interessado Dá pra gente fazer um vídeo, mostrando outras coisas Coisas que as pessoas têm dúvidas Isso que é legal Então acompanhem aí Que essa série da Toro vai estar bem bacana Tá bom, meus queridos? Bom, vamos lá pro vídeo que tá muito bacana Galera, obrigado por tudo Fiquem com o vídeo Fui! 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 Galera, este é o Maverick GT de 1974, ó que legal hein, é o senhor Maverick, da escala 1x43, E galera, se vocês observaram, eu já deixei ele de lado, por que que eu deixei ele de lado? Porque este Maverick está rebaixado, mas Leandro, você sempre deixa original o carro de suas miniaturas, você nunca rebaixa, tem razão, Então, essa eu comprei usada, e ela veio rebaixada na frente, olha só, não sei se vocês gostam, eu não curto muito não, já que era para rebaixar, é melhor rebaixar tudo né, rebaixou só a frente ó, Ó, com a frente caída né, sei lá, uma cara de mar, só que se eu for deixar assim ó, ó, né ó, rebaixou até aqui ó, E o cara não sei se rebaixou direito, mas ficou meio mole a roda, mas, infelizmente quando eu comprei já vi que estava rebaixada, só a frente, o traseiro não rebaixou não, E é isso aí galera, vamos ver este belo Maverick em detalhes, olha a frente que legal, essa aqui é bem feitinha né, essa escala 1x43, olha lá, Forge Maverick GT, Olha aqui, será que um Mustang GT saiu daí hein, quem souber, deixe nos comentários, vou dar um zoom aqui, 302 V8, será que aqui é o motor, 302 CV V8, caraca, o negócio é show hein, Olha que legal o simbolozinho galera, do Maverick GT, aqui claro, delay né, já quebrou o retrovisor, já teve que colar, olha lá, nossa, o cara exagerou na cola aqui hein, Olha isso, fez uma cirurgia mesmo para não cair mais o retrovisor, meu Deus do céu, e tem que tomar cuidado né, às vezes é bom olhar as miniaturas que compra, A traseira que bonita, muito bem feita né galera, bem legal esse Maverick, por dentro acho que não vai dar para ver muita coisa, olha o volantinho, Nossa, aqui ainda tá legal, mas ali tá feio hein, meu Deus do céu, o que é isso, tonelada de cola, tá bom, Os para-brisas, bacana né galera, deixa eu tirar esse zoom, aí dá para ver melhor a máquina, carrinho bonito né, Os carros da época né, não sei se ele competia com Opala, mas um lembra o outro né, bem parecido, O formato assim né, o estilo do carro, se você ficar aí daqui ó, lembra bastante o estilo do Opala né, só aqui que é menor na janelinha, A parte de baixo do veículo, Ford Maverick, escala 1x43, até que é legalzinho né, Nossa que legal, tem que bem feitinho os escapamentos, que legal, E é isso aí galera, está visto o nosso Ford Maverick com a frente rebaixada, olha só hein, Para quem imaginou, nós não teríamos uma miniatura rebaixada, parcialmente, mas tem aí, É isso aí meus queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo, tchau tchau, fui!